A família de Kais e Kair foram pra academia pra ficarem super musculosos, só que algo deu errado. Olha só, família de Kais e Kair, eu tenho aqui uma poção que vai deixar vocês super musculosos. E assim, a família de Kais e Kair tomaram uma poção misteriosa e de repente eles viraram musculosos do mal. E isso vai ser um problema. E agora a gente vai ter que derrotar eles, se a gente quiser trazer nossa família de volta ao normal. Mas a gente não vai conseguir sozinho, Kair. A gente precisa dos nossos amigos. Com certeza, eles são muito fortes. É, na verdade nem tanto, né? A gente tem um amigo que é um gato, um amigo que é um rato e um amigo que é um pêssego. Acho que eles não são muito fortes, mas podem ajudar a gente. Ah não, eu tava falando da nossa família. Eles são fortes, os nossos amigos são fraquíssimos. A gente tá enrascado. Então bora lá, espero que eles nos ajudem. O nosso primeiro amigo era o pêssego e ele tava plantando melancia. Acho que a gente vai conseguir chamar ele. Ô pêssego, você precisa ajudar a gente rápido. Por favor, diz que sim. Ai, que que é isso? Um fantasma me chamando. O que que tá acontecendo? Que fantasma que é, Biruto? Olha pra trás. Ah é, são vocês. E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bom? A gente não tá nada bem. A gente precisa da sua ajuda. Porque a nossa musculosa ficou muito família. Pera aí, como é que é? O que que tá falando, Kair? O que é? A nossa musculosa foi na academia e ficou família. Não, Kair. A nossa academia ficou musculosa e foi na nossa família. Eu acho que não é nada disso. A gente se confundiu. É que a nossa família virou musculosa. Só que ela tá do mal. E a gente precisa derrotar eles pra trazer eles de volta. Você topa? Tá bom, eu topo. Vamos lá, é onde que eles estão? Agora, a gente precisa chamar mais amigos. Vem. Vambora. E o nosso segundo amigo estava em sua casa, que era um esgoto. Parece que ele tá tirando umas espécies de guaxinim da casa dele. Esses guaxinins danados estão roubando os meus queijos. Pronto, vocês não irão roubar mais os meus queijos. Sai da minha casa, do meu esgoto. E ali está o Matinho. Matinho, você precisa ajudar a gente. E o que que vocês estão precisando? Bom, eu vi que você tá aí na sua casa, né? E a sua casa é um esgoto. Então, a nossa esgoto ficou muito família. Agora é musculoso. De novo, Kais? Eu esqueci de explicar você, K.R. É que a nossa família foi pra academia e ficaram musculosos. Mas viraram do mal. E a gente precisa derrotar eles agora. E precisamos da sua ajuda. É, por favor, ajuda a gente, vai. Eu tava ocupado ali, mas tá bom. Eu ajudo vocês. Aê, Matinho, beleza? Vambora, então. Oh, me solta, me solta. E eu posso andar com minhas próprias pernas. Qual é essa nenhuma, Matinho? Você vai no meu colo. E o nosso próximo amigo era o Keb. E ele tava caçando Creepers. Toma essa, seu Creeper. Agora é minha vingança. Tá achando o quê? Receba explosão. Agora é vingança. Toma, toma. Mas, galera, aquilo que o Keb tá fazendo não é perigoso? E eu acho que é sim, viu, Kair? É melhor a gente não chegar perto dele. Se bem que eu acho que ele já terminou. Se eu soubesse que vocês iam chamar esse gato, eu não teria vindo. Ah, peraí. Vocês têm que ser amigos. Eu sei que ele é um gato e você é um rato. Mas aqui é todo mundo amigo. Oh, Keb, peraí. Faz silêncio, eu tô caçando. É, mas você tá caçando. Você já acabou de caçar. Você destruiu todos os Creepers que estavam aqui em volta. É verdade, mas vai que aparece mais. É, calma aí, gente. Vamos fazer as pazes. Não fica atrás de mim, não. Me protege, Kair. Ele é de boa. Vocês são amigos. Olha só, Keb, você precisa ajudar a gente. O que aconteceu? É que a nossa academia ficou musculosa. Ah, não, de novo, não. De novo, não. Chega. Pensa, explica você. Quer saber? Ah, eu não quero explicar nada, não. Eu vou embora aqui também. Eu tô indo. Tchau, tchau, tchau. Deixa que eu explico. Ok, Beb, é o seguinte. A nossa família ficou musculosa, só que eles ficaram do mal. E aí a gente precisa da ajuda de um gato super poderoso. Ah, entendi. Mas onde que você vai achar um gato super poderoso? É você, Estudando. Eu tô falando de você. Ah, entendi. Tá bom, então. Boa sorte. Não, não, não. Seu Keb, você precisa ajudar a gente. É que, assim, todo mundo aqui é bem fraquinho, né? Mas se a gente juntar todo mundo, a gente consegue formar um grupo de super amigos... Fraquinhos. Poderosos. Fraquinhos e poderosos. É, enfim, a gente consegue. Ô, Cássio, pode ser uma boa ideia. Isso aqui a gente vai precisar de um nome pra esse time de super heróis. E antes da gente escolher esse nome, você precisa ter deixado o like, que eu vi que você esqueceu. Deixa o like aí, ajuda a gente, não vai cair nem o seu dedo. Ó, agora que você já deixou o like, a gente pode escolher o nome, galera. E aí, qual vai ser o nome? Eu tenho um nome. Pode falar. Vai ser Os Imbatíveis. Olha que nome legal, hein? O que vocês acharam, hein, galera? Fala a verdade, fala a verdade, vai. Fala a verdade, vai. Não, não, não. Isso é muito horrível. Eu não mostrei esse nome. Ficou muito feio. Não gostei do nome. Ah, pelo menos eu tentei. Eu tenho uma ideia. Pode falar. A gente pode colocar Os Chapeleiros. Os Chapeleiros? Por quê? É porque eu vi o chapéu do Matinho, foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Ah, eu gostei. Mas só ele usa chapéu aqui? Que ideia horrorosa. Ah, pelo menos eu tentei. Boa, pêssego. Eu tenho um nome muito legal. E aí, qual seria esse nome? O nome pode ser Super Cacá. Super Cacá? Tá bom, pode ser. Mas o importante agora é que a gente junte o máximo de blocos pra gente construir uma casa com armadilhas. Assim a gente pega a nossa família. E é estranho falar isso, mas a gente derrota ele pra eles voltarem ao normal. Porque qualquer coisa que eles tomaram, vai passar bem na hora que derrotarmos eles. Então vamos lá, Super Cacá. É, agora. Isso ficou meio estranho, não gostei não. Acho que eu prefiro Família Cacá. É, você tem razão. Você tem razão. Gostei, gostei. Gostei, gostei. E pra conseguirmos pegar os nossos blocos pra fazer a nossa casa, precisamos enfrentar esse desafio. E no final de todo o desafio, vai ter um baú. E nesses baús, a nossa recompensa. Então vocês estão prontos, galera? A gente só tem que passar por um parkour. Eu não confio, não. Eu acho que a gente vai acabar morrendo. Gredo, como é que a gente vai morrer? A gente vai conseguir. É, todo mundo aqui sabe fazer parkour. Todo mundo aqui é muito bom. Menos o Cacá. É, eu sou profissional. Eu sou profissional. Fala o mesmo. E eu sou quase profissional. Quase profissional. É, também falo o mesmo. Ah, vambora logo. Para de falar besteiras. O que precisa passar? Pra salvar a nossa família. Se não, a nossa família já era. Vai ficar musculosa do mal academia pra sempre. Quem vai ser o primeiro a pular? Eu fui. Já tô indo. Olha só. Vou ensinar pra vocês como que se passa. Você vem aqui e pula. Ai, mas esse parkour aí é muito fácil, gente. Então vai lá, vai. Tá bom então. Então vai morrer. Ó, ó. É o primeiro pulo. Quem vai ser o próximo a cair na lava? Deixa comigo. Com quase profissional. Olha como que eu vou, ó. Ó, ó. Tô passando. É, a gente tá vendo, Pesco. Vai logo. Ah, isso aqui é muito fácil, galera. Isso aqui é muito fácil. Ixi, o Pesco tá conseguindo mesmo. Pô, Pesco. Agora espera todo mundo aí. Agora é você, Matinho. Eu acho que eu consigo, né? Porque isso aqui parece muito com a minha casa. Peraí. Tu mora num lugar de pedra? É, mas é um buraco na pedra. Você entendeu? Tá, então pode ir. Lá vai, lá vai. Vai lá, Matinho. Eu convido em você. Você com você. Eu falei que não dava pra confiar nesse gato. Ah, não acredito que você fez isso com ele, Keb. Tadinho. É que eu tava testando um negócio. Tava testando suas garras, tava afiada, né? Aham. É, então acho que agora é minha vez. Vê se ninguém me derruba não, viu? Que a natureza já faz isso. Vai lá, Cássio. Você tá indo muito bem. Manda ver. Ah, isso aqui é bem fácil mesmo, viu, Pesco? Gostei demais. Ah, muito obrigado por ter me derrubado aqui embaixo. Mas a gente vai ter que ir por aqui mesmo. Que tal a gente passar e deixar eles lá atrás? Uh, boa ideia. Eu topo, vambora. Não vai, não, que eu tô escutando o plano de vocês. Eu já cheguei aqui na frente. O quê? A gente não tava falando nada, não, Caio. É, a gente não tava falando nada, Caio. Ah, não. Eu não acredito nisso. Eu já tinha chegado aqui na frente. Ah, foi sem querer. Minha mão escorregou. Cheguei. Pula aí, Keb. Bora, Matinho. Eu não confio nesse gato, não. Pode vir. Ah, meu Deus. Toma cuidado. Vocês dois parem de brigar um pouco. Vocês parecem gato e rato. Ah, não. Pera. Vocês são gato e rato. Ô, Caio, cadê o K.R.? Eu não sei. Eu acho que ele afundou na lava e não voltou mais. Ah, e assombração. Não, de novo não. Eu não sou assombração. Desculpa, eu me assustei com essa cara feia. Mas pelo menos vamos fazer mais. Ah, se você fizer de novo, eu vou te pegar no colo e tacar aqui em você da lava. Ah, não é não. Eu já vou sair correndo. Ah, peguei fogo no laser. É, sai correndo mesmo. Bem feito. Ah, não acredito. Eu não vou ocupar dessa cara feia do K.R. Ah, cara feia. Agora eu que vou te deixar... Pra trás. Mas, ô gente, isso aqui é muito fácil. É só pular de ladinho. Olha só. Ai. Eu acho que não é tão fácil assim, não. Mas tudo bem. A gente consegue... Pera aí, galera. Tem algo aqui em cima que vocês não viram, né? Ai. Tem um baú. É, mas eu tenho que pular assim, ó. Senão eu não vou conseguir pegar. E aqui está... Ah, é uma alavanca. Ok. A alavanca serve pra abrir portas. Tem uma barreira aqui em cima. Achei que dava pra burlar. Ah, mas eu tô chegando de novo. Alguém me empurrou do laser. Eu acabei morrendo. Agora é só a gente abrir essa porta. E tá ok. Ai, ai, ai. Agora deu ruim, galera. Eita, nós. Que deu ruim o quê? Vambora. Me espera, K.R. Eu vou passar pelo lado que vocês já passaram. Isso não é justo. O gato tá usando um sapato. Ah, é verdade. Ele tá usando um sapato que ajuda ele. Ai, ai, ai. Tá furando todo o meu pé. Mas eu consegui chegar. Agora toma cuidado, galera. Tem armadilhas com flecha de veneno. Parece que o Matisse já experimentou. Eu já sei, galera. Um jeito de passar aqui. É só a gente vir aqui e passa assim. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É, galera. Não tem como não. Não é por nada não. Mas vocês não estão observando o que o Kebby tá fazendo? Eu sou muito inteligente. Ai. Vamos lá, galera. Eu vou contar até três. E quando eu falar três, a gente corre, beleza? Beleza. Então três. Bora, galera. Ai, acabei você do contor. Ai, gente. Ai, 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 ai. Ai, cheguei. Eu tô com um pouco de veneno, mas eu acho que eu tô bem. Mas o importante é que todo mundo conseguiu chegar no final. E agora tem dois baús aqui na frente. Calma aí que eu acho que o Matisse não tá tão bem assim, não. Ele tá com a flecha no meio da testa. Ah, deixa eu ajudar ele aqui, ó. Não, gato, não, gato. Ai, meu Deus. Você vai matar o Matinho? Vem cá, Matinho. Eu te protejo. Pronto. Tadinho dele, né, galera? Ele tá cheio de flecha. Mano a cabeça, no braço, na mão. Olha isso. Dá pra enfiar ele dentro da parede. Isso é legal. Tira ele daí. Tira ele daí, cara. Ai, foi sem querer. Desculpa. Ai, quase meu chapéu cai. Não vai cair, não. A flecha tá segurando bem. Agora a flechada dos dois braços, né? Eu acho que ele foi mais prejudicado. Mas agora sim, galera. Vamos ver o que tem dentro desse baú. Temos blocos e armadilhas. Eu já vou pegar esse bloco vermelho aqui. Eu já vou pegar esse bloco azul. Ah, então eu vou ficar com as armadilhas, né? Eu vou pegar o espinho de lava. E agora a galera pega mais coisas. Ah, já no outro baú tem algumas janelas e portas. E ferramenta pra todo mundo, galera? Alguém pegou a minha ferramenta. Alguém pegou o meu machado, hein? Ah, não. Tá aqui. Bom, eu não queria dizer nada, turma. Mas agora é hora de voltar. Eu já fui. Ô, Caio, espera aí. Tive uma ideia. É, fala, Keb. Você me leva. Ah, não acredito. Eu tive outra ideia. Me leva também. Boa. Mais alguém? Então já que é assim, eu também quero ir. Ah, então tá beleza. Vambora. Vocês querem passar, né? Toma essa. Olha só que legal. Eu posso dar dano em todo mundo. Ai, ai, ai. Pera aí, Cássaro. Pera aí, Cássaro. Pera com isso. Ai, meu Deus do céu. Socorro, socorro. Corre, Keb. Ainda bem que eu sou o último. É, agora sou eu, né? Espero não acertar nenhum desses. E consegui... Vai, Cássaro. Vai, Cássaro. Vai, Cássaro. Vai, 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 vai. E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta, família. E a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário. Mas só se você já deixou o like e se inscreveu no canal, senão nada de coraçãozinho. E agora, turminha, corre, porque o espinho vai pegar a gente. Ai, 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 ai. E eu já consegui passar pelo laser? Tô meio torrado, mas consegui... E eu acho que só a gente conseguiu, viu, Kair? É, eu não consegui não, galera. Não, o rato apareceu aqui. Eu acho que ele foi torradinho também, mas a gente tá conseguindo. Vambora. E agora é hora. Vamos lá. A gente precisa ir perto da academia e construir uma casa. Academia logo ali na frente. Então eu acho que aqui é o lugar perfeito pra fazer a casa. Bom, quem tá com os blocos, comece a construir. Ah, eu não tô com bloco, não. Pode pegar aí, galera. Fica à vontade. É, pode parar. Você tava com bloco sim, Kair. Pega esses blocos, hein. Ah, tá bom. Pesco, me devolve aí. Tá bom, tá bom. Eu ia começar a construir, né, mas já Kair vai ajudar. Então vamos lá, Kair. Me ajuda que construiu esse negócio. Vambora, meu amigo. Vambora. É pra construir uma casa ou um trilho de trem? É uma casa em forma de trilho de trem. Você nunca viu? Não, nunca vi mesmo. Eu tô brincando. Dá licença, Matinho. Isso aí, gente. Vai trabalhando aí que eu vou fazer uma coisa muito importante aqui, tá bom? Então onde que esse gato tirou essa cama? Eu não faço ideia. O rato tirou um sofá, eu acho. Eu ia dar pra ele de presente. Mas ele é muito folgado. É muito folgato. Ah, não. Tá tudo bem. Vai lá, vai. Ih, solta. Tá ficando bonito, tá ficando bonito. Você não acha, Matinho? Tá perfeito, tá perfeito. É, eu também tô achando. É, eu tô gostando também, gente. Ele tá trabalhando muito bem, né? Ô, Matinho. Você sabia que se você pegar esse bloco aqui e começar a construir, você ganha um queijo? Queijo? Tem que conseguir primeiro, depois você ganha o queijo. Tá, tudo bem. Bom, enquanto isso, eu já vou colocando aqui as portas. É, mas vocês poderiam fazer o chão também, né? Tá tudo de terra aqui, não sei se vocês viram isso. É verdade, deixa eu colocar aqui os bloquinhos vermelhos. E agora sim, porta de três blocos de altura. Olha o tamanho dessa porta, gente. Credo, essa porta aqui é do Army. E essa casa tá torta, não queria falar nada não, viu? Só precisa de uma porta. A gente vai consertar, mas aqui, ó. Coloca essas armadilhas então. Mas eu já tenho um monte de armadilha pra colocar. Vê se o Cab ou então o Matinho coloca. Tudo bem, eu coloco. Enquanto isso, eu vou fazendo a janela. E olha só, galera. Tô colocando aqui a nossa janelinha. E se a gente for ver, essa janela funciona de verdade. Ela abre e fecha. Ela é muito bonita. E dá até pra passar por dentro dela. É, por isso a gente deve manter ela fechada, viu? Ô, Cassio. O que que é? Você olha lá dentro, ó. Parece que o pessoal da tua família tá tudo olhando pra gente. Tô ficando com medo. Eu falei com você. Eles tão fortes e musculosos. Eu acho que a gente vai ter um trabalhinho pra derrotar eles, viu? Ô, galera. Cadê as armadilhas na frente de casa? Vocês colocaram tudo na parte de trás. A nossa família musculosa tá aqui na frente. É verdade. Ele tem um bom ponto. Eu vou cavar o chão. E vou colocar algumas armadilhas aqui na parte de baixo do chão. E eu vou colocar esse laser bem assim na porta. E aí, como é que a gente vai entrar, hein, Matinho? Uai, é só passar assim, ó. É claro. Eu quero ficar cheio de fogo, igual você. Eu falei que não dava, né? Bom, mas eu acho que a nossa casa tá até que bem protegida. Por uma casa horrorosa que a gente fez, né? Ó, eu acho que ela pode funcionar. A gente só precisa fazer uma passagem diferente. Eu acho que o Keb já encontrou. Mas é muito difícil. Eu posso fazer uma passagem melhor, galera, se vocês quiserem. Fica à vontade. Como é que eu posso pra sair daqui, hein? Abre a janela. Aqui vai ser a passagem secreta da casa. Onde eu vou deixar duas janelas. E a gente sai pela janela, beleza? E pronto. Agora eu acho que a gente pode chamar a nossa família. Mas tá faltando bloco aqui. Quem construiu essa casa construiu tudo errado. Cadê a porta que tava aqui? Ah, é verdade. Foi o gato. Faltou a porta. Ó, foi o gato, tá vendo? Não fui eu não, hein? É, eu não fiz nada. Agora sim, tudo certo. E nesse momento, a nossa família destruiu a academia. E tá avançando para tentar nos destruir. Mas a gente é forte, galera. E a gente vai resistir a eles. Podem vir, família. Toma essa. E eles já estão aqui. E tá funcionando. Oi, gente. Essa armadilha aqui ficou muito boa. E vocês construíram as melhores armadilhas do mundo. Ah, muito obrigada. Eu sei que eu sou demais. É, mas eu também construí, tá bom? Não foram só vocês, não. Agora vamos lá dar uma olhada. Porque eu acho que ainda falta alguém da nossa família. Eu acho que tá faltando nossos pais. Então vamos chamar a atenção deles. Eles estão aqui. Ai, 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 ai. Corre. Salve se quem puder. Corre, galera. Entrada de fuga. Vambora. Fecha a entrada de fuga. Fecha a porta. Eu acho que ele tá lá pelo lado de trás. Papai, vem cá. A endividão vai embora. Pera aí, gente. Eu sou daqui. É, eles agarraram na cerca. Pelo menos isso. Isso tá dando muito certo. Não, não tá dando tão certo assim. Eu vou ajudar a cerca a derrotar o pai do Caer. Toma essa, beleza. Agora é só o meu pai e já era. Beleza, galera. A gente conseguiu. Vem o cá pra fora. Aê. Uhul. E no final de tudo, nós conseguimos. A nossa família voltou ao normal. Tá todo mundo bonitinho aqui, ó. Aê. Coisa linda, família. Conseguimos. Mandamos bem. É. E no final das contas, o gato se deu super bem com o rato. Pera aí. Do que você tá falando? Hehehe. Ô, sai daqui de cima. Vai, vai embora. Não, eu vou te pegar. Eu, 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 eu. Hehehe. É, esses dois não tem jeito mesmo. Mas a gente conseguiu. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Tchau. Tchau.